E um pequeno asteroide passará mais próximo do que a distância Terra-Lua, nesse dia 21 de março de 2019. Vamos saber mais sobre isso? Vem comigo! De acordo com os relógios dos Estados Unidos, um asteroide do tamanho de uma casa, aproximadamente, passará com segurança na noite de 21 de março de 2019. Para outras partes do mundo, a passagem acontecerá no dia 22, por causa dos fusos horários. O recém-descoberto asteroide foi batizado de 2019-EA2. A pesquisa do observatório de Montleman, no Arizona, o avistou pela primeira vez em 9 de março. De acordo com a NASA, a maior aproximação do 2019-EA2 acontecerá às 20h32 de Brasília, no dia 21, ou seja, 1h32 UTC, que é a mesma coisa que o horário de Greenwich ou HMG. O pequeno asteroide irá passar mais próximo do que a Lua, a 305.652 km de distância da Terra, ou seja, a 1 oitavo da distância Terra-Lua. A rocha espacial tem um tamanho estimado de 23 metros de diâmetro, o que significa que ela é ligeiramente maior que o asteroide que entrou na atmosfera sobre os céus de Seljabinsk, na Rússia, em 15 de fevereiro de 2013. Aquele asteroide causou uma onda de choque que quebrou janelas em seis cidades da Rússia e fez com que cerca de 1.500 pessoas procurassem assistência médica. O 2019-EA2 é classificado como tipo Atena, ou seja, uma rocha espacial que cruzará a órbita da Terra. Sua órbita o trará entre as órbitas da Terra e de Vênus. O 2019-EA2 está viajando pelo espaço a uma velocidade de 19.335 km por hora, ou seja, 5,38 km por segundo. Essa classificação como tipo Atena se refere à distância que eles passam pela Terra. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os links relativos a esse tema, a passagem desse asteroide, incluindo um site da União Astronômica Internacional sobre os tipos de asteroides, onde vocês vão poder ver melhor o que é um asteroide tipo Atena. Eu acho que eu vou aproveitar para vender camisetas tipo Fim do Mundo, né? Fim do Mundo eu vou, Fim do Mundo eu fui. Se alguma loja estiver interessada em fazer um patrocínio e fabricar as camisetas para mim, será um prazer tê-los aqui comigo e eu estaria anunciando as camisetas, mas infelizmente eu não as estou vendendo ainda. É só uma ideia que eu tive. Valeu pela atenção pessoal, muito obrigado. Espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem tranquilos, esse asteroide não vai se chocar com a Terra, não vai entrar na atmosfera terrestre, não irá quebrar nossas janelas e não irá mandar ninguém para o hospital. o hospital. Ele vai passar tranquilamente por nós e vai continuar em sua órbita. Um abraço a todos, deixem seu like, assinem o canal, teclem no sininho aí, cliquem no sininho para obter as notificações. até o próximo vídeo e tchau, tchau.